O Tribunal Superior Eleitoral abriu prazo para que os eleitores regularizem o título ou tirem a primeira via do documento. A repórter Natália Carvalho tem mais detalhes. Natália. O eleitor terá o prazo de um ano para regularizar sua situação junto à Justiça Eleitoral e para solicitar a primeira via do título de eleitor. Precisa procurar o órgão quem não votou e nem justificou a ausência nas últimas três eleições e também quem mudou de cidade e agora terá que atualizar o domicílio eleitoral. Vale lembrar que a legislação brasileira eleitoral exige que o cadastro de novos eleitores seja fechado 150 dias antes da eleição para que o esquema de votação seja organizado. O chefe da sessão de orientação às zonas eleitorais aqui do Piauí, Hugo Leonardo, explica o passo a passo para ficar em dia com a Justiça Eleitoral. Como a gente retomou a coleta de dados biométricos, então nós temos duas situações. Uma é daquele eleitor que já tem biometria, já coletou a sua biometria e tem alguma pendência. Ele pode fazer tanto o pagamento da multa quanto a revisão de dados eleitorais, por exemplo, o nome, de repente casou, precisa mudar o nome. Ele pode fazer tudo isso de forma online. Aquele eleitor que vai fazer a sua primeira inscrição, ou seja, que ainda não tem título, ou aquele que já tem um título, mas ainda não tem dados biométricos, ele pode até iniciar o requerimento pela internet, mas aí no prazo de 30 dias ele precisa comparecer ao cartório eleitoral para poder fazer a coleta dos dados biométricos dele, que é o que? As digitais, a foto, a assinatura eletrônica, esse tipo de coisa. Qual que é o endereço eletrônico para acessar direitinho a aba? www.tre-pi.jus.br Estando no site do TRE Piauí, basta ir na aba, no banner, autoatendimento do eleitor. Quais são as sanções, as penalidades, as dificuldades de quem não regularizar esse título a tempo da próxima eleição? Olha, aquele eleitor que estiver com o título cancelado, ele não vai conseguir votar. Aquele que estiver apenas devendo alguma multa, ele consegue até votar. Mas ele pode ter alguns outros dissabores na vida, como por exemplo, se ele não está quítico com a última eleição, então ele não consegue expedir o passaporte para viajar. Se ele passar num concurso público, ele não pode assumir porque ele não está quítico com a justiça eleitoral. E às vezes até para fazer matrícula em instituições de ensino superior também é preciso a quitação eleitoral.